Inimigo avistado Estimulante aqui Derrumaça atida Chame o jogador vivo Eu apagarei suas chamas eternas, Phoenix Oh, bora be, bora be Quer dizer, cc, desculpa, cc Cumpram nossa missão Raze, vencer Raze Ah, tu vai pelo The Bulldog, tá Revelando Arya O último jogador vivo Acho que alguém tava olhando o Double Dough É o filho de costa pra ele Eles querem brigar Quem somos nós para dizer não? Abri fogo Na moral, você morreu Último jogador vivo Não, não, não Aí, lutora Cura geral, hein Revelando Arya Eu sou o caçador Corta, Spike, morreu Abra o céu Guardo de choque Tchau Decolar Tchau Tchau restam 30 segundos restam 10 segundos fiquem firmes como a corda do arco batalha exige fiquem firmes como a corda do arco batalha exige fiquem firmes como a corda do arco batalha exige estimulante ativo presta atenção a caminho bem aqui a batida é nossa eliminei foi dada a largada última rodada antes da troca se você tem gasta ultrapassem churrasco ultimo jogador vivo troca de lados toda a família aqui juntinha essa gente leva ultimo jogador vivo e aí e aí cê sabe o que fazer e aí e aí e aí e aí ultimo jogador vivo minha fumaça vai dar toda a cobertura que precisa e aí e aí e aí e aí revelando área encontrei e aí dardo de choque e aí e aí e aí e aí e aí o que me diz drone pronto para esticar as águas e aí 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 o o o o revelando área E aí O inimigo a vista Despaixei O jogo no jogador vivo Inimigo a vista Match point Com garra! Estamos prontos! Tenho grana! Alguém quer alguma coisa? Inimigo a vista Inimigo a vista Revelando a área Inimigo a vista E aí E aí E aí E aí E aí E aí Spike plantada Último jogador vivo Desculpe estragar a festa Saímos do aperto Cala a boca daquele Phoenix Na moral, o inimigo é morto Resta um inimigo Matem a curandeira Revelando a área Reencontrei Spike plantada Inimigo avistado Último jogador vivo Vitória dos atacantes Vitória dos atacantes